Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Cidade sangue quente maravilha Olá, eu sou a Nath Casasola, ex Big Brother E nessa quinta-feira eu vou estar na Galopeira, junto com vocês em Minas Gerais Beijão, até lá Oi galera, aqui é Fanny Pacheco e eu vou estar com a Nath Casasola Esperando vocês dia 23, quinta-feira, na Galopeira de BH Espero vocês, hein? Mua! Tchau 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 Tchau